Agora quero resolver inequações que também têm módulos. Este é, provavelmente, o tópico mais confuso da matéria de álgebra que se aprende no secundário. Mas se não se esquecerem do significado de módulo, talvez não o achem tão difícil quanto isso. Comecemos com um problema de aquecimento muito simples. Comecemos com o módulo de x menor do que 12. Lembram-se do que vos disse sobre o significado de módulo? O módulo diz-nos a distância de um determinado número em relação a zero. Uma forma de ver isto é, quais são os x que estão a menos de 12 de distância de zero? Desenhamos aqui uma reta numérica. O zero está aqui e queremos saber quais são os números que estão a menos de 12 de zero. Avançamos até 12 positivo e recuamos até menos 12. Tudo que esteja entre estes dois números terá um módulo menor do que 12. Estará a menos de 12 de zero. Então, podemos dizer que isto corresponde a todos os números em que x seja maior do que menos 12. Estes terão, certamente, um módulo menor do que 12. E x também tem de ser menor do que 12. Se x cumprir estes dois requisitos, o seu módulo será, de certeza, menor do que 12. Se calcularmos o módulo de menos 6, veremos que está apenas a 6 de zero. O módulo de menos 11 está apenas a 11 de zero. Algo que cumpra estes dois requisitos satisfará a inequação. Aliás, já resolvemos, uma vez que é uma inequação que implica apenas um passo. No entanto, lança uma boa base para os próximos problemas. Até posso representá-la assim. A inotação de intervalo seria tudo o que esteja entre menos 12 e 12, não incluindo estes números. Ou podemos representá-la assim. x é menor do que 12 e maior do que menos 12. Esta é a solução. Agora passemos a outro problema um pouco mais complicado. Este vai obrigar-nos a pensar um pouco mais. Suponhamos que temos o módulo de 7x maior ou igual a 21. Vamos esquecer, por agora, o que está dentro do sinal de módulo. Para que o módulo do que quer que seja, seja maior ou igual que 21, o que é preciso? É preciso que o que estiver dentro do módulo esteja a 21 ou mais de distância de zero. Vamos desenhar aqui a reta numérica. É importante que visualizemos a reta numérica. Assim, nunca nos confundimos. Não é preciso memorizarmos regras nenhumas. O zero fica aqui, 21 aqui e menos 21 aqui. Independentemente disto, queremos todos os números que tenham um módulo maior ou igual a 21, que estejam a mais de 21 de zero, que tenham um módulo maior do que 21. Todos estes números negativos, menores do que menos 21, quando calculamos o seu módulo e lhe retiramos o sinal de menos, ou quando determinamos a sua distância em relação a zero, são superiores a 21. Se calcularmos o módulo de menos 30, será maior do que 21. O mesmo acontece aqui. Tudo o que seja superior a mais 21 também terá um módulo maior do que 21. Sendo assim, sabemos que 7x tem de ser igual a um destes números ou a um destes números. Então, podemos escrever. 7x tem de ser um destes números, mas que números são? São todos os menores ou iguais que menos 21. Ou seja, 7x tem de ser um destes números. Isto implica que 7x seja maior ou igual a 21. Quer que percebam o que estou a fazer. Se o módulo é maior ou igual a 21, significa que o que está dentro do módulo tem de ser maior do que mais 21, ou menor do que menos 21. Porque se for menor do que menos 21, ao calcularmos o módulo, ficará a mais de 21 de zero. Espero que isto faça sentido para vocês. Vamos fazer vários exercícios destes para praticarem e para que vos fique na memória. Mas depois disto, temos estas duas inequações para resolver. Se dividirmos ambos os lados desta primeira inequação por 7, obtemos x menor ou igual a menos 3. Ou, dividimos ambos os lados desta segunda inequação por 7 e obtemos x maior ou igual a 3. Quer que isto fique bem claro. O que fiz aqui não era a solução. É apenas aquilo a que 7x tem de ser igual. Só queria que visualizassem o que significa o módulo ter um afastamento em relação a zero superior a 21. Isto é que é a solução. x tem de ser maior ou igual a 3 ou menor ou igual a menos 3. A solução desta equação, vou desenhar aqui uma reta numérica. Aqui é zero, aqui 3 e aqui menos 3. x tem de ser maior ou igual a 3. Este é o sinal de igual. Ou menor ou igual a menos 3. E já está. Vamos fazer mais alguns problemas destes. Podem parecer confusos, mas se começarmos a perceber o significado de módulo, acabam por se tornar bem intuitivos. Suponhamos que temos o módulo, vou fazer aqui um dos bons, o módulo de 5x mais 3 menor do que 7. Isto diz-nos que o que estiver dentro do sinal de módulo tem de estar a menos de 7 em relação a zero. Vou desenhar uma reta numérica para ver em que situações é que isto é possível. Para estar a menos de 7 em relação a zero, um número tem de ser menor do que 7 e maior do que menos 7. Tem de estar dentro deste intervalo. Para satisfazer isto, o que está dentro do sinal de módulo, 5x mais 3, tem de ser maior do que menos 7 e menor do que 7. Para que o seu módulo seja menor do que 7. Se isto, 5x mais 3, se encontrar neste intervalo, o seu módulo, a distância em relação a zero, será menor do que 7. Então, podemos resolver isto. Se subtrairmos 3 a ambos os lados, 5x maior do que menos 10, dividimos ambos os lados por 5 e x é maior do que menos 2. Assim, se subtrairmos 3 a ambos os lados, 5x será menor do que 4. Dividimos ambos os lados por 5 e obtemos x menor que 4 quintos. Agora, podemos representar a solução. Tem de ser maior do que menos 2, maior do que menos 2, não é maior ou igual, e menor do que 4 quintos. Estamos a usar aqui a notação de intervalo aberto para nos referirmos a todos os x estritamente entre menos 2 e 4 quintos. Também podemos representar assim, todos os x maiores do que menos 2 e menores do que 4 quintos. Estes são os valores de x que satisfazem esta inequação, quer que interiorizem esta visualização. Talvez comecem a perceber-se de uma regra. Não quero que se limitem a memorizá-la, mas vou dizê-la, para o caso de quererem sabê-la. Se tiverem algo como f de x, o módulo de f de x é menor do que, imaginemos, a. Nesta situação temos módulo de f de x menor do que a. Isto significa que f de x tem de estar a menos de a em relação a zero. Isto quer dizer que f de x tem de ser menor do que mais a e maior do que menos a. É isso que isto significa. E que também pode ser escrito como f de x é maior do que menos a e f de x é menor do que a. Mas a lógica é exatamente a mesma. Isto tem de estar a uma distância de zero menor do que a. Agora, se passarmos para o outro lado, se tivermos f de x maior do que a, significa que isto, que está dentro do módulo, tem de estar a uma distância de zero maior do que a. f de x é maior do que a ou f de x é menor do que menos a. Se for menor do que menos a, por exemplo, menos a menos 1, ou, sei lá, menos 5 mais menos a, quando calcularmos o módulo, passará a a mais 5. Portanto, o seu módulo será maior do que a. Podem memorizar se quiserem, mas isto basicamente significa isto tem de estar a uma distância de zero menor do que a. E isto tem de estar a uma distância de zero maior do que a. Vamos fazer mais um, porque sei que podem estar um pouco confusos. Aconselho-vos a verem este vídeo várias vezes se isto ajudar. Suponhamos que temos o módulo de 2x, vou fazer antes este outro, um mais difícil, o módulo de 2x sobre 7 mais 9 maior do que 5 sétimos. Isto tem de estar a uma distância superior a 5 sétimos em relação a zero. Isto, 2x sobre 7 mais 9 pode ser maior do que 5 sétimos ou menor do que menos 5 sétimos. Uma vez que, se for menor do que menos 5 sétimos, o seu módulo será maior do que 5 sétimos. ou 2x sobre 7 mais 9 é menor do que menos 5 sétimos. Se subtrairmos, vamos, mas é multiplicar tudo por 7 para eliminarmos os denominadores. Se multiplicarmos ambos os lados por 7, obtemos 2x mais 9 vezes 7 que é 63 maior do que 5. Façamos o mesmo em relação a esta. 2x mais 63 menor do que menos 5. Agora, subtraímos 63 a ambos os lados desta equação e obtemos 2x, vejamos, 5 menos 63 é 58. 2x maior do que 58. Se subtrairmos 63 a ambos os lados desta equação, obtemos 2x menor do que... Desculpem. Se subtrairmos 63 a ambos os lados, obtemos menos 68. Acabei de perceber que me enganei aqui. Se subtrairmos 63 a ambos os lados desta equação, obtemos menos 58. 5 menos 63 é menos 58. Tenho de ter cuidado para não me enganar por distração. Se dividirmos ambos os lados por 2, neste caso, obtemos x maior do que... Não temos de trocar o sinal da inequação, uma vez que estamos a dividir por um número positivo. Menos 58 sobre 2, que é menos 29. Ou, aqui, se dividirmos ambos os lados por 2, x é menor do que menos 34. É menor do que 68 a dividir por 2, que é 34. Assim, na reta numérica, a solução desta equação será assim. Esta é a reta numérica. Tenho aqui menos 29 menos 34. E a solução é... Pode ser maior do que menos 29. Não é maior ou igual. maior do que menos 29, isto representa isto aqui, ou menor do que menos 34. Qualquer um destes valores satisfará esta equação com o módulo.